O governador Renato Casagrande falou na Assembleia que estava vivendo um problema com a HGR, com o Hospital Geral de Linhares, que custa 8 milhões, pouco mais de 8 milhões por mês para manter, e o governo do estado está com dificuldade. Porque não é só aquele hospital, são vários. O hospital de Guarapaini, o povo ainda pode acreditar, e eu quero aqui mais uma vez fazer uma saudação aos profissionais da UPA, porque presta um serviço maravilhoso. É lógico que tem dificuldade, tem um atento todo mundo como se a gente queria, enfim, a gente sabe das dificuldades de estrutura, mas faz um trabalho maravilhoso, porque funciona quase como um hospital, as pessoas ficam ali uma semana esperando vaga, tem o IFA que agora, inclusive, como o governador, estabeleceu no mandato anterior, isso funciona bem. Agora no hospital nosso, o povo pode sonhar, porque isso já virou uma novela mexicana. O povo pode sonhar com esse hospital de Guarapaini? Nós tínhamos dois, o São Judas e o João Senador da Conceição, que atendem a população pelo SUS. E nós fomos sem nada. O povo pode sonhar ainda com o hospital? Se nós não tivermos o governo, não pode. Nós podemos sonhar com o braço do governo. Por exemplo, nós só temos o IFA aqui no município de Guarapaini, porque o governador Renato Casagrande construiu. Se as pessoas lembrarem, a memória nossa é muito curta. Nós tivemos uma série de crianças que foram mortas na gestação. Criou-se um pânico no município de Guarapaini, alguns anos atrás. Fez com que nós fôssemos o governo do estado para poder mostrar para o governo o que estava acontecendo no município, no antigo hospital São Judas. E depois comprovado que não foi nenhuma questão, foi uma questão mais do tratamento dessas mães. Mas só que nós tivemos uma série de problemas. Os filhos não nasciam no município de Guarapaini mais. Eles eram registrados em Vila Velha, registrados em Anchieta. Nós construímos o hospital, o IFA, para que nós pudéssemos trazer condições para que essas mães tivessem os seus filhos no município de Guarapaini. Foi a mão do governo, o braço do governo que realizou. Nosso governo criou um novo programa agora que foi de parcerias, que são as concessões e as PPPs. Nós poderemos trabalhar a construção de um hospital aqui e nós podermos fazer uma concessão também para que a iniciativa privada possa trabalhar a execução desse hospital. Nós temos o hospital São Pedro que está aqui do nosso lado. O hospital São Pedro é um hospital privado que nós podemos trabalhar o hospital privado também com a qualidade do governo do estado. Com a mão do governo, com a presença do governo. Nós já iniciamos essa conversa ao longo de todo esse ano com o doutor Rogério para que nós pudéssemos de fato fazermos isso. Mas a construção do hospital, a gente só consegue ter a realização dele de fato aqui com a mão do governo, com o braço do governo, com o ambiente gerado pelo governo, para que nós possamos também criarmos um ambiente empresarial para atração para cá pelas PPPs, para que nós possamos definitivamente ter um hospital. Podemos ter sim, nós podemos ter, mas nós vamos ter perceber assim o que nós queremos a partir desse ano no município de Guaraipoca e escolhas que nós vamos fazer. Roberta, pergunta para o nosso secretário, Jair de São Merizo. O Fabiano até comentou da dificuldade que o governo do estado está tendo de manter os outros hospitais. Ou seja, não só o governo do estado, mas o governo federal também teria que ajudar, né? Também. De alguma maneira. Também, nós temos que ter uma união dos poderes para que nós consigamos manter um hospital. Não é barato, você colocou aí, não é barato a manutenção. São quase dez de nós por mês. Tanto nós tivemos outros hospitais privados no município de Guarapari que fecharam, não conseguiram se manter. Até para um hospital privado vir para Guarapari, se Guarapari tivesse um ambiente empresarial, que é negócio, eles fazem um plano de viabilidade econômica para a construção, não construíram até agora, porque tem que ter um sinal para isso, gente. Não tem viabilidade econômica para a construção do privado. Então, nós temos que unir as forças dos poderes, nós temos que unir as forças dos municípios vizinhos, porque o hospital que vai ser construído no município de Guarapari, que seja privado, que seja público, com a ajuda dos governos, tem que estar envolvido Alfredo Chaves, Piuma, tem que estar envolvido Anchieta. Nós temos que criar esse consórcio para que nós possamos, de fato, manter aqui o hospital público em Guarapari. E essas cidades precisam estar presentes, porque o atendimento delas também será aqui, né? Sim, não tenha dúvida, porque vai tudo para Vitória. Por isso, assim, acaba concentrando em Vitória uma grande população nos hospitais que vem lá. A gente teria que ter um hospital com referência em algumas especialidades. Precisamos de ter. Porque se a gente for colocar um hospital convencional, aí você vai chamar Anchieta e falar assim, igual isso aí eu tenho, atende bem o meu povo. Sim. E o meu avô vai falar assim, igual isso aí eu também tenho. Eu preciso de especialidade, para não ter que mandar o pessoal para Vitória. É isso. Precisamos da ajuda dos governos, sim, para que nós possamos ter aqui o hospital. Agora, secretário, não sei como é que está o tempo aí. Nós estamos finalizando. Então, a última minha. 48 segundos no tempo. Para finalizar, o senhor é pré-candidato? Sou pré-candidato. O Will, que foi na minha pergunta, tudo bem? Você é pré-candidato? A gente tem aí apresentados ou sinalizados alguns pré-candidatos. Vereadores e outros nomes que surgiram. Coronéis. Coronéis. Militares, né? O que surgiu aí. Deputados. Deputados, enfim. Tem todo um público muito interessado em administrar a cidade para os Guaraparienses. E fazer o melhor para Guarapari. É o que a gente quer. É o que eles dizem. É o que a gente quer. O aparecimento de tantos pré-candidatos, assim, como é que o senhor vê essa disputa de tantas pessoas pela prefeitura de Guaraparienses? Para a democracia, acaba sendo bom, Fabiano, que as pessoas podem ter opções para fazer as suas escolhas. Essas opções as pessoas têm que avaliar. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter razão na hora do voto, nós não podemos votar pela moção. Você vê como é que são as coisas. Tem pessoas que votam pela beleza. Tem pessoas que votam se é educadinho, se não é educadinho. Nós temos que ter um profissional, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tenha relação com o governador do Estado para nós podermos trazer para cá os investimentos. Então, assim, é um direito de todos. Todos que têm o direito têm que entrar sim. É legítimo. Passar por isso é legítimo. As pessoas vão ter oportunidade de fazerem as suas escolhas. Mas nós precisamos de criar um ambiente favorável da apresentação de cada um desses candidatos para que elas possam, na suas escolhas, escolher aquilo que vai ser o melhor para o município de Guarapari. Renato Casagrande ganha a eleição em Guarapari? Não ganha. Quem elege o prefeito em Guarapari é a população de Guarapari. Mas eu volto a dizer, o governador é importante neste momento que nós estamos vivendo da nossa economia que está em depressão aqui no município de Guarapari. Bom, enquanto a Roberta peça na última pergunta dela, eu já vou fazer a minha última para a gente encerrar, porque nós já vamos completar uma hora de programa. O papo está muito bom, acho que dava até mais. Mas, Gerson, você, a gente vê que tem uma linha, um discurso com dados, com informações. É um discurso de candidato já. Já temos um discurso de candidato. A gente até, de forma elogiosa, porque às vezes você vai conversar com alguns candidatos e não sai nada. Você tem o seu discurso, sua linha. Eu te pergunto, a minha pergunta é, Gerson Meriz, o prefeito de Guarapari, qual é a espinha dorsal do seu governo? Qual é o foco? O que é primeiro? Primeiro é saúde, depois isso, depois turismo. Qual é a prioridade do seu governo? Nós teremos pesquisas para poder nos dar um norte na construção do nosso planejamento estratégico. Mas hoje o que eu tenho de sentimento no município, nós temos que gerar emprego.